Eu sempre tive muito medo de parto. Antes de começar a contar, eu quero dizer que eu percebi que tem uma guerra de partos, né? Uma coisa assim muito estranha e que a minha escolha e a minha experiência, eu tô contando aqui pra vocês, é simplesmente a minha escolha e a minha experiência. Eu não acho que nenhuma mulher tem obrigação de escolher o parto A ou B. Eu acho que toda mulher tem direito à informação e a escolher o parto que quer. E eu espero ser respeitada por isso, assim como eu respeito a qualquer outra mãe. Eu sempre me via como mãe, queria muito ser mãe, tinha isso comigo, mas quando eu pensava no parto, me fazia até não querer ser mãe. Mas aí o que aconteceu? Engravidei, meio no susto, meio sem saber. E aí eu comecei a pesquisar sobre o parto, que era a coisa que mais eu temia da minha vida. E um divisor de águas pra mim foram aqueles documentários, quem ainda não assistiu tem na Netflix, chama O Renascimento do Parto. E, gente, eu me apaixonei pelo parto vaginal. Ou parto normal, como a gente comumente chama, né? Eu me apaixonei por aquilo que eu tava assistindo. O primeiro vídeo que eu assisti, morta de medo ainda, eu assisti travado, assim, ó... Parece que você sente a dor junto, né? Eu assisti, assim, o bebê saindo mesmo, sabe? Eu procurava vídeos pra eu ver lá, as entranhas. De tanto assistir e depois desse documentário, eu me apaixonei. É uma coisa muito louca, gente. Eu me apaixonei. Aquele medo que eu sentia se tornou o meu maior objetivo. Eu passei a gravidez inteira sonhando com o meu parto. E aí eu comecei a filtrar. Eu procurava, porque aí eu descobri alguns vídeos falando que existe o parto vaginal sem dor. Mesmo sem anestesia, um parto sem dor. E aí eu assistia vários vídeos de relatos de mulheres que não sentiram nada, sabe? Partos rápidos. Eu não ficava assistindo relatos de parto dolorosos, sofridos, demorados. Eu não assistia. Eu só assistia. Quando eu começava o vídeo, a pessoa falava assim, foi sofrido. Aí eu já tirava. Eu só focava em parto rápido, parto que não tinha sido tão doloroso, parto que tinha sido fácil. Eu pesquisava assim no YouTube. Parto, relato de parto, fácil. Tudo bem, gente. É uma pequeniníssima porcentagem que tem esse tipo de parto. Mas a minha mente estava treinada naquilo. Porque eu não ficava focando no medo. Não ficava focando na dor. Eu não ficava focando no que podia dar errado. Eu só focava nas coisas boas. Olha quem acordou. A galbinha. Isso, mamãe. Tô nervoso. Eu e o Rafael decidimos isso juntos. Ele também se apaixonou e me apoiou 100%. Era uma coisa que a gente sonhou juntos, assim. O momento do parto, de ter o neném ali com a gente na primeira hora. E dele cortar o cordão umbilical. Enfim, a gente sonhou isso juntos. E começamos a trabalhar pra que isso acontecesse. Eu tava super ativa, tudo correndo super bem. Até que com 24 semanas eu descobri que eu tenho insuficiência ischmo-cervical. Que é uma doença em que o colo do útero é flácido e ele começa a ceder antes da hora. E ele pode acabar expulsando o bebê. Então, muitas mulheres perdem os filhos por causa disso. E eu poderia ser uma delas. Se a equipe médica que tava me acompanhando não tivesse percebido. A médica que descobriu foi a doutora Fabiana Guimarães. Durante o ultrassom, ela viu que o meu colo do útero tava aberto e curto. E aí, gente, começou o meu repouso. Toda aquela atividade que eu tava fazendo no começo. Me preparando pro parto normal. Eu não poderia mais fazer. Mas isso não me desanimou. Pelo contrário, eu ficava pensando. Se meu colo é flácido e curto, o neném vai sair, ó. Escorregado. Vou... Atchim! Espirrar e... Aqui. Nada disso, tá? Mas na minha cabeça eu passava isso. Então, com 24 semanas, ao descobrir essa doença, eu coloquei o peçário. Que é um anelzinho de silicone encaixado no colo do útero. Pra segurar o peso do bebê e não deixar que o bebê nasça antes da hora. E aí, começou o meu repouso. Toda atividade que eu estava fazendo antes, eu já não podia mais fazer. Eu não podia namorar. Eu não podia andar muito. E aí, com 33 semanas, ainda com o peçário, eu comecei a ter muitas contrações. Vai ser difícil prestar atenção em mim, que essa... Olha lá! Vai ser difícil prestar atenção na mamãe, que esse neném rindo aqui. Com 33 semanas, eu achei que eu ia parir. Porque eu tinha contração em cima de contração. Eram de 10 em 10 minutos, estava arritmado. Eu fiquei muito preocupada. Liguei pra minha médica, eu queria ir pro hospital e tal. E ela falou, Natália, você tem que segurar. E aí, eu comecei a tomar remédios... Eu comecei a tomar remédios fortes. E aí, funcionou. Só que depois que parou essas contrações, praticamente zeraram as contrações. Com 33 semanas, vier, 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 vier. Eu achei que eu ia parir. Não pari. Comecei a tomar o remédio. E aí, parou completamente as minhas contrações. Com 36 semanas, 3 semanas depois, eu tirei o peçário. E aí, eu podia voltar ativa. Fazer caminhada, namorar, fazer meu pilates. Enfim, começar a me preparar, estimular meu corpo para o parto. Só que aí, gente, meu corpo, tipo, adormeceu. Não vinha mais contração. Nem de treinamento, praticamente. Não tinha muita. E mesmo eu caminhando, agachando, correndo, pulando, fazendo qualquer coisa, não tinha nada. Meu corpo adormeceu. Deu 38 semanas. Eu fui fazer minha consulta de rotina. A minha médica fez um exame de toque. E lá estava eu com os mesmos 3 centímetros, sem nenhuma evolução, sem contrações. E ela falou, Natália, o que você acha da gente fazer um descolamento de membrana? Que é, ela passa, ela enfia o dedo no colo do útero. Só dá para fazer isso, gente. É uma indução ao parto, de maneira natural. Mas só dá para fazer isso se já tiver alguma dilatação. E eu falei, eu quero fazer. Ela falou, pode durar semanas ainda, mas a gente já dá uma ajuda para o seu corpo voltar a trabalhar. Fazer o que ele estava fazendo antes e parou. Fez o exame de toque, 3 centímetros. E descolou a membrana, ou seja, a bolsa. Ela puxou um pouquinho a bolsa. E nesse puxar um pouquinho a bolsa, eu voltei a ter contrações, mas muito raras. Porém, eu perdi o meu tampão mucoso durante toda a semana 39, né? Porque a gente conta a semana completa. Então, durante o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia da semana 39, eu fui perdendo o meu tampão mucoso. E isso me deu uma esperança. Olha, está voltando. Só que nada de contrações. Quando a gente completou as 39 semanas, eu tinha uma consulta de rotina de novo. Ela voltou, fez o exame de toque. Voltei lá no consultório. Minha doutora fez o exame de toque. Falou, Natália, nenhuma evolução de novo. Você quer tentar mais uma vez? Eu quero. Falou, então vamos fazer mais uma vez para ver se as contrações... Ai, meu Deus! Ele cagou em mim! Socorro! Vazou tudo! A fralda estava deslocada aqui, eu não vi. Estou toda cagada. O que eu vou fazer agora? Filho! Era por isso que você estava rindo, filho? Você ia cagar na mão. Meu Deus do céu! O que eu vou fazer, Benjamin? Eu estou sozinha em casa, vou sair cagada aqui. Vai sair cocô na casa inteira, vou passar essa fralda. Filho, como é que você faz isso com a sua mãe, filho? Não... Nossa! Tem que rir. Você é uma benção. Ai, Senhor! Dá licença, gente. Eu tenho que ir ali. Antes que ele caga mais, socorro! Três horas depois, voltei. Como eu estava dizendo, eu tinha uma consulta de rotina com 39 semanas. E aí a minha médica perguntou, Natália, você quer tentar de novo? E ela me explicou que tinha um risco. Que era o risco da minha bolsa estourar. E eu e o Rafael conversamos, e a gente quis correr esse risco. E aí ela fez no que ela foi para descolar um pouquinho. A bolsa estava muito protusa e ela rompeu. Estava deitada lá na maca dela. Eu, o Rafael e ela na sala. E de repente, aquela água... Isso era aqui umas 7 e meia, 8 horas da noite. Virou aquele aguaceiro no consultório. Uma água morna. E não parava de sair água, gente. Sai água, 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 água. Dá pra ver que não é xixi, porque é muita água. Já estava um pouco escura. Ela não estava mais transparente. E eu acredito muito que Deus estava cuidando da gente. Era o momento mesmo. Tinha que ir romper naquele momento. Enfim. A doutora falou, agora você vai pra casa. Prepara suas coisas. Que seu filho vai nascer. Gente, deu um... Só que foi um... De emoção, sabe? O Rafael ficou mais nervoso. Eu não estava com medo. Gente, eu não sei explicar. Eu treinei muito a minha mente pra isso. Eu não estava com medo. Vocês podem ver lá no meu vídeo. Eu estava, assim, muito feliz. E aí a gente veio pra casa. Já era umas 8 e meia. Arrumar nossas malas. Pegar as malas que já estavam prontas desde a semana 30. E ir para o hospital. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pulando na bola de pilates. Embaixo do chuveiro quente. Tomei um chá de canela, porque ela disse que poderia. E aí, gente, as contrações começaram aqui em casa mesmo. E eu nem precisava cronometrar. Porque era uma contração a cada minuto. O espaço que tinha entre uma contração e outra era de minutos. Só que elas não estavam dolorosas. Minha barriga ficava toda dura. Muito dura. Mas não doía. Tinha um tempo em casa. Fiz um vídeo e tal. E a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, a gente fez a triagem. Como sempre tem que acontecer. Dá a documentação e tudo. Minha médica já estava lá no hospital. Já tinha organizado... Pedido pra organizar um apartamento pra mim. E aí, o que é que ela fez? Ela pediu pra eu deixar... Pra eu me deixar no apartamento. E eu ficaria lá durante todo o trabalho de parto. A primeira contração super forte veio no momento da triagem no hospital. Eram umas nove e meia pra dez horas. E eu tava lá na recepção. E aí, além de dura, doeu. Eu senti a dor. Que eu fiquei... Cheguei a ficar meio tonta. Tô assim... Agora tá vindo. Aí eu achei que... Nossa. Vamos achar aqui que tava... Ai. Mas aí, eles me levaram de cadeira de rodas pro apartamento. Eu não fiz cardiotoco fora do apartamento. Fui fazer lá dentro com a minha médica. Nesse apartamento, ficamos eu, a minha médica e o Rafael, meu marido. Durante todo o trabalho de parto e todo o resto. A gente não... A gente entrou pra esse apartamento e não saiu mais. Não foi preciso ir pro centro cirúrgico nem nada. E aí, eu já coloquei musiquinha na caixinha. Tinha uma playlist preparada. Fui pro banho. Tinha bola. Mas não tinha cavalete. Sei ficar dica pro hospital da Unimed de Tumbiara. Precisa muito ter aquela cadeira. Eu não sei o nome certo. Mas eu queria muito parir naquela cadeira. Eu não tinha jeito. Fiquei pulando na bola. Comi. Que eu levei comida na mala. Que eu não sou boba, né? Aí, a gente fez cardiotoco algumas vezes. Viu que tava tudo certo. E aí, as dores começaram a se intensificar. Eu inventei de ir para o chuveiro. O chuveiro tava muito quente. Não tinha banheira. Eu fiquei muito mole depois desse banho quente que eu tomei. Logo depois, eu já entrei na Portolândia. Que é quando as mulheres contam que elas saem de si. Eu saí de mim nesse momento do banho. Era umas 10h30, mais ou menos. 10h30 pra 11h. Eu entrei nesse banho com um nível de dor. E saí do banho com um nível muito mais alto de dor. E com essa fraqueza, sabe? Banho quente me deu um sono. Gente, eu só queria deitar e dormir. Só que eu não conseguia. Não dava pra dormir. Eu não sentia dor na barriga. Eu ouvi muitas mulheres tentando explicar a dor. Eu não sentia dor na barriga. A minha barriga contraia. E não doía a barriga, o abdômen. Doía a minha bacia. E eu já tava sem o líquido amniótico, né? Não tinha quase nada de líquido mais. E quando a bolsa estoura, assim, a dor vem mais forte. Examinamos. 6cm de dilatação. Nu, agora tá indo, né? Fiquei super animada. Vai ser rapidinho, né, doutora? Aí ela... Ah, eu acho que vai ter umas 5h da manhã. Ela falou animada. Ter umas 5h da manhã já nasceu. E eu... Ai, eu tenho 5h, eu não aguento. Gente, me deu um desespero. Pensar 5h. Só que é uma coisa tão louca. Porque a dor é muito forte. A minha dor foi muito forte, tá? Quero deixar bem claro aqui pra vocês. A dor de ninguém vai ser igual. Tem mulher que vai sofrer muito. Tem mulher que não vai sofrer nada. Eu tô contando da minha dor. Só que eu tava tão focada lá, né? Que eu encarei essa dor. E a minha médica foi sensacional também. Ela ficava o tempo todo assim pra mim. Ela e meu marido, né? Apoio, nota mil. Não pensa na dor. Pensa que o seu bebê tá nascendo. O Benjamin tá chegando, Natália. O Benjamin tá chegando. E isso me dava gás. E aí, depois do banho, eu não aguentava abrir o olho. Eu fiquei muito tempo do parto de olho fechado. Muitas mulheres têm intervalo, né? De contração para contração. Diz que vem a dor, diz que vem a contração. E aí, a hora que a contração passa, você tem cinco minutos de descanso. Eu não tinha esse descanso. Meu trabalho de parto foi muito rápido. Ele durou ao todo quatro horas. Mas eu não tinha... Eu não tive descanso de uma contração pra outra. Pelo menos eu não me lembro de ter esse descanso, sabe? Só mesmo na fase expulsiva que a contração sumiu. Mas aí eu chego lá, calma. Eu não conseguia ter noção de tempo, sabe? Eu gritava com o Rafael. Eu gritava com a doutora. O Rafael vinha fazer massagem em mim e eu falava... Me solta, não me encosta. Outra hora eu falava... Me massageia. Outra hora eu falava assim... Não me encosta, não me pega. Eu sentava na bola. Começava a doer, eu levantava. E força. Fazia muita força. A força que eu tinha aprendido no pilates. Então, depois desse banho quente que eu tomei, realmente tudo se intensificou. A dor intensificou. Eu fiquei molenga. Fiquei com sono. Eu queria dormir, mas eu não conseguia. Não tinha posição, não tinha como... Não tinha descanso. Mesmo se eu quisesse descansar, eu não conseguia descansar. Tudo que eu queria era um intervalo. Mas não tinha essa opção de analgesia. E chegamos na fase expulsiva, uma hora da manhã, dez centímetros de dilatação. Eu queria pular de alegria, mas eu não conseguia. Só conseguia. Só conseguia ficar deitada na cama, gemendo de dor. E aí, a Ilusca falou, Natália, agora toda vez que vier uma contração, você faz a força. Ela passou um lençol ali no pé da cama, me entregou, eu segurei com as duas mãos o lençol. Toda vez que vinha a contração, eu fazia a força pra sentir realmente a vulva abrindo. E pra ver se o neném saía. E isso durou uma hora. Só que as minhas contrações começaram a diminuir. Em certo momento dessa expulsiva, eu não sei se isso realmente sempre acontece. Mas foi preocupante, porque o neném estava ali. E eu não conseguia expulsar, não conseguia empurrar ele. Não sei se é porque também já estava um pouco sem força, mas não estavam vindo as contrações. O que antes era de minuto em minuto, agora ficava dez minutos sem contração. E aí, quando vinha, também não estava com aquela contração forte o suficiente. Gente, e o meu perinho muito pequeno, e a doutora começou a ficar preocupada. Eles mediram os batimentos cardíacos dele e perceberam que estava diminuindo. E a cabeça dele estava ali, gente. Ela falava, Natália, me dá sua mão. E eu passei a mão lá e senti os cabelinhos dele. Só que eu estava sentindo tanta dor que eu não conseguia. Eu não conseguia mensurar o que era aquilo, sabe? Eu não conseguia entender que ele estava ali. Eu só sentia a dor. Eu só quero que termina logo. E nada de contração. E ela falou, Natália, você vai ter que empurrar. Gente, eu dei tudo de mim. Tudo de mim. Eu fiz tanta força, tanta força, tanta força. Que o neném saiu. E o Rafael ajudou com a mão ali. Depois que a cabeça saiu, eu fiz mais uma força super leve. E eles ajudaram ali com a cabeça. E o corpinho escorregou. Eu não sei explicar a sensação daquilo. Eu fiquei dias tentando sentir aquilo de novo. Porque é uma coisa, assim, sobrenatural. É natural, mas é sobrenatural. Não dá pra explicar. É uma emoção tão grande. Uma descarga de hormônios. Mas, assim, a mágica do momento. Não é que eu estou romantizando. Porque eu estou até contando que foi doído, né? Foi sofrido. Foi muito doloroso. Apesar de ter sido rápido. Mas, aquele momento que você pega o primeiro toque do seu bebê, saiu de mim. É muito louco. Eu ainda acho que a minha ficha, agora que está começando a cair, sabe aquela história de que o bebê só entende que nasceu com três meses? Parece que eu só estou entendendo agora também, perto de fazer três meses, que ele nasceu. Porque eu olhava, gente, eu não acreditava que tinha saído de dentro de mim. É uma coisa muito louca. Aquele serzinho tão perfeito, tão lindo. E ele já veio direitinho. A coisa mais linda, o que eu mais sonhava com esse momento aconteceu. Que ele veio direitinho para o meu peito. A gente esperou o cordão parar de pulsar. O papai foi lá. O Rafael foi lá. Cortou o cordão umbilical. E ele ficou ali comigo por bastante tempo. Ai, deu vontade até de chorar, assim. De lembrar da emoção do momento, sabe? Todo aquele cansaço, toda aquela dor que eu estava sentindo, tinha, assim, evaporado. Me deu um gás, uma adrenalina. Eu despertei na hora, assim. Eu passei o tempo todo de olho fechado. Contei para vocês, né? Quando ele nasceu, meu olho, assim, nossa, eu não consegui dormir. Eu não dormi naquela noite. Ele nasceu às duas horas da manhã e sete minutos do dia 22 de maio de 2020. Fiz o parto da placenta. Quem não sabe, tem outro parto depois que você faz o parto do bebê. Sai a placentinha. A placentinha é desse tamanho. Mas nada comparado com o bebê saindo, não. Tranquilo. Ele vem junto com o cordão umbilical ali. E aí, a gente viu que estava tudo certo. A placenta saiu inteira, graças a Deus. E aí, depois de bastante tempo ali, ele calminha, mamã. Não sei se vocês terem ideia, gente. Ele nem chorou. Rapidinho, ele estava vermelhinho. Ele já nasceu com o olho aberto. Já ficou me olhando, assim, aquele olhinho fofo. Aquela coisa linda. E aí, levaram ele para fazer os exames. E eu fiquei para tomar pontos. Porque eu tive laceração de três pontinhos. E foi uma ardência, assim. Não foi nada comparado com a dor do parto mesmo, sabe? O que dói é o parto. A laceração, gente, é o de menos. Vejo muitas mulheres preocupadas, muito preocupadas com laceração. A laceração, assim, para mim, pelo menos, né? Foi o de menos. E aí, rapidinho, eles trouxeram ele de volta. Ele mamou mais, ficou mais no meu colo. E a gente fez fotos. E a gente fez vídeos. E é isso. Foi maravilhoso. Essa foi a minha experiência. Relato do meu parto. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, gente. Eu quero frisar aqui sobre o julgamento. É... Parir não é uma guerra, meus amores. A gente está aqui para se apoiar, independente das escolhas que cada uma faz. E eu desejo que todas vocês que estiverem me assistindo, que estiverem gravidinhas, ou que já forem mães, ou que querem ser mãe de novo, ou que forem tentantes, tenha um parto abençoado, tranquilo. Que você tenha um momento especial com o seu bebê. Que a sua lembrança seja boa. Que você não sofra violência obstétrica. Que o seu obstetra, seu médico, seja uma pessoa humana, abençoada. E faça desse momento, assim, que é sobrenatural, mágico, ser um momento mágico e não um momento horrível. Que seja um momento só de lembranças boas e saudáveis para você e para o seu bebê. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e se tiver alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, coloque aqui embaixo nos comentários que eu respondo num próximo vídeo.